Passa pelo Parque Lago das Rosas, no setor oeste, está assustado com o nível baixo da água nos lagos do bosque. De uma hora para outra, a água secou, entristecendo um dos principais pontos turísticos aqui da capital. A Denise Parreira foi até lá saber o que isso está acontecendo. O esvaziamento dos lagos foi provocado por fissuras na galeria pluvial que passa embaixo do parque. As rachaduras foram causadas pelo grande volume de água da chuva que caiu no fim de semana. Quem veio ao parque passear não gostou da paisagem. É ruim, porque é lazer e encontrar feio não é muito bom mesmo. Isso aqui é um ponto turístico, né? Goiânia quase não tem ponto turístico. É uma coisa que a gente precisa cuidar, precisa preservar. O lugar onde a pessoa faz culpa, a caminhada, os exercícios, encontrar de jeito aí é muito ruim. A bacia mais comprometida foi esta aqui que fica no meio do lago. A água quase secou completamente. Com isso, a vazão para o lago principal ficou comprometida. O lago maior é onde ficam os pedalinhos. A estimativa é de que o nível da água baixou 30 centímetros. Operários da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Agência Municipal de Meio Ambiente trabalharam nos reparos da galeria. Segundo o presidente da AMA, o lago deve voltar a encher em pouco tempo. A CEINFRA teve um reforço aí com a sua mão de obra aqui nos auxiliando, né? Nós corrigimos já essa fissura que foi, já foi reparada. A AMA vai analisar agora se esvazia o lago principal para consertar outro dano na galeria. Esse é responsável pelo esvaziamento do lago na época da estiagem. Nós precisaríamos esvaziar esse lago aqui dos pedalinhos, esse lago maior, né? E fazer essa correção para que seja resolvido definitivamente esse problema de perda de águas aqui no parque. E um telespectador enviou para a gente um vídeo reclamando...